Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí hoje né, tamo aqui pra definitivamente arrumar aquela rua onde tem vários vídeos aí ó, feito aí galera, agora vamos tirar esse material aqui ó, né, bater o fundo aí, acertar o fundo e bater o fundo aí ó, o Gildo tá ali ó, tentando aprender na reta Olha o Gildo, olha o Gildo tentando aprender, e a reta dando show nele, a reta até, olha ele dando risada lá, olha ele galera ó, pensa no piseiro do Gildo aí ó, aí eu tirei uma parte aqui né, vamos tirar o restante aqui ó, o topógrafo tá ali né, e aí fazer uma limpeza aí galera, pra começar a bater esse material aí, bater esse fundo e trazer um material novo aí E é isso aí galera, acompanha aí, e o Gildo aí aprendendo um pouco aí, pra vocês verem ó, olha o piseiro Essa reta é terrível galera, ela tem um comando invertido da outra lá ó, olha lá ó, se não tomar cuidado já cava muito fundo, entendeu? Então a outra reta tem os comandos tudo diferentes, essa aqui tem o mesmo comando da escavadeira, e quem é acostumado com reto, é isso aí Então a outra reta tem o mesmo comando do Gildo aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.